Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me carinho e vais ver o que eu faço É de morrer a pessoa não andar Fiz-te um sorriso para ir para dançar Olhem para ti e a sua beleza Dá-me coragem e sentem-me a mesa Ficaste louca com a cabeça da roda E eu morri por dançar esta moda Ficaste louca com a cabeça da roda E eu morri por dançar esta moda Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me carinho e vais ver o que eu faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me carinho e vais ver o que eu faço Epa! E aí na sala estavas ali sentada Naquela mesa toda confiada Olhem para ti e a sua beleza Caio em coragem e sentem-me a mesa Ficaste louca com a cabeça da roda E eu morri por dançar esta moda E eu morri por dançar esta moda Ficaste louca com a cabeça da roda E eu morri por dançar esta moda Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me carinho e vais ver o que eu faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me um carinho e vais ver o que eu faço E compara! Entrei na sala, estavas ali sentada Naquela mesa, toda a me piada Olhei-me a ti e a tua mesa Cale e coragem, isso é bem minha vez Ficaste louca com a cabeça à rota E eu morri por dançar esta nota Ficaste louca com a cabeça à rota E eu morri por dançar esta nota Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me carinho e vais ver o que eu faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me carinho e vais ver o que eu faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me carinho e vais ver o que eu faço Dá-me um beijinho, dá-me um abraço Dá-me carinho e vais ver o que eu faço Legenda por Sônia Ruberti